Tomei meu ego na bebida, busco esse cheiro. Aquele ingrato que me amava e... Ora, o que acham disso? Um patinho, exatamente a espécie de lanche que aprecio. Ah, tem a impressão que aquela raposa está perto. Ah, tem a impressão de que aquela raposa está perto. Engraçado, tenho a mesma impressão. Socorro, está sendo raptado, socorro. Está sendo raptado, mas que novidade. Adoro um lanche com senso de humor. Ora, vejam quem chegou. Eu não reconheço a cara, mas esse riso de escárnio é inconfundível. Ora, como um adulto como você tem coragem de apanhar de um pato pequenininho como ele. Bem, eu... Ah, ah... Mas que pato? Esse pato, é isso. Bem, eu vou dar a você o que você ia dar a ele. Ótimo, ótimo. Vai me assentar muito bem. Você vai dar mesmo? Vai dar? Então, vamos ver. Pode bater. Sim, eu não mudei de ideia. Tome um soco nas ventas. Fique perto do velho Chopper, Duque. Enquanto eu durmo um pouco. Certo, Chopper. Eu cuidarei de você. Ora, ele vai cuidar de mim. Não é engraçadinho? Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. O adeus vai ser muito assento. 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 Ora, mas que chance. Ele está dormindo. Vou me aproximar, agarrar o pato e depois correr. É simples quando se sabe. O adeus vai ser muito assento. Ah, 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 ah. Socorro! Sobe! A raposa! A raposa! Ora, mas você fez mal em tentar isso outra vez. Oh, eu não sei. É algo que tem comigo, creio. Por que você que é esperto não vai inventar jogos ou coisa assim? Agora é que ele me diz. Bem, estou vendo que preciso ser mais esperto com esse tipo. Estou bem latino. Jogos, ele disse. É isso.